Boa noite, vamos chegando! Sejam bem-vindos, tô ajeitando tudo aqui, tô quase de pijama, pijaminha dos planetas, hein maravilha! Vamos lá, eu vou ligar pra um planeta aqui, alô, é Mercúrio? Ô Mercúrio, é verdade que você vai ficar retrógrado? Eita, Mercúrio, mas por que é isso, meu amigo? Calma, vamos com calma, ah é? Opa, a cada quatro meses você fica retrógrado? Ô meu Deus, samba Mercúrio, samba, 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 oi, 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 vai! É, Mercúrio, tá bom Mercúrio, é, né? Tem jeito, né? Temos que, temos que retrogradar, né? Temos que olhar pra trás, né? Tá bom Mercúrio, então samba, vai! Samba na cara da gente, Mercúrio safado, oi, samba, oi, maravilha, tá bom, tchau Mercúrio! Daqui a três semanas você volta ao normal, né? Maravilha! Daqui a três semanas você volta ao normal, Mercúrio, isso, valeu! Beijo Mercúrio, no meio da live eu te ligo, valeu! E aí, está seguidores? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, é o seguinte, eu tô aqui ajetando a luz, porque quem vai ficar com sofrência aqui, não sou eu! Lá na Bahia, tem uma expressão que é assim, ó, quem vai ficar com isso aqui é o coelho, não eu, quem é o coelho, ou seja, não sei nem que coelho é esse, mas não sou eu! Nada de ficar na sofrência durante o Mercúrio retrógrado, eu vou explicar tudo, então é o seguinte, ó, se Mercúrio retrógrado vem aí, não tem o que fazer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então o que vai acontecer? Mercúrio tá chegando, vai fazer você olhar pra trás, querendo ou não, você vai fazer isso aqui, ó, oi, dá uma reboladinha e depois volta! Tem jeito, é a vida, então vamos aproveitar da melhor forma possível, não é não? O que eu vejo de gente na sofrência, quando o Mercúrio retrógrado começa, ai meu Deus, vocês estão ouvindo a musiquinha? Tá baixinho, né? Mas é um sambinho, é um sambinho, é um Mercúrio retrógrado, uuuh, ó, eu tô chegando na coab, é, Mercúrio retrógrado tá vindo, e você vai sofrer, não, você vai sambar, vai sambar na cara de Mercúrio retrógrado agora, porque você vai aprender, vai aprender o que fazer exatamente neste momento especial. Eu vou começar a live, vou começar essa parte toda aqui explicando o que vai acontecer essa semana, aquela coisa que vocês já sabem como eu faço, depois eu vou trancar os comentários e vou focar exatamente no Mercúrio retrógrado, hoje é uma live salva vidas, é uma live salva todo mundo do Mercúrio retrógrado que vem por aí. Vou começar a dizer o que é que vai acontecer hoje, ok? Primeiramente, quem aqui já viu alguma meditação do circuito de meditação que já está rolando, segundas, quartas e sextas, quem já viu alguma meditação, levanta a mão aí que eu quero saber. Maravilha, maravilha, ó gente, segundas, quartas e sextas, às 21 horas, aqui no meu perfil, ao vivo, meditação ali ó, 15 minutinhos, com a meditação de alguma egrégora que tenha relação com a energia do dia. E detalhe, não fica gravado, é ao vivo, pegou, pegou, não pegou, só se você for do grupo do Retiro Lunar, que lá você vai receber também. Mas só para você ficar ligado, ligadinha, ligadinho, ligadinho, ligadinha, ok? Eu vou falar hoje em primeira mão o que vai acontecer na meditação de segunda-feira de amanhã. Vocês nem imaginam, porque o que eu estou fazendo isso, eu quero quebrar esses preconceitos relacionados à egrégora. Ah não, só pode ser essa, pode ser aquela... Você pode ir tudo, você pode mergulhar em tudo que é do bem. Tudo faz parte de você, você vai entender, você vai entender nesse circuito de meditação que está vindo. Gente, hoje na live vai ser um mergulho muito doido. A gente vai pegar e decifrar Mercúrio Retrógrado de uma forma bem completa, de uma forma bem profunda. A gente vai entender exatamente o que significa e o que vai significar daqui em diante nessas próximas semanas. E de que forma isso vai mexer com o seu signo? Sim, vai ter um horóscopo diferente relacionado com as precauções que você deve tomar na época de Mercúrio Retrógrado. Começa essa semana. Então o que vai vir para você nas próximas três semanas é interessante você perceber, ok? Todos esses papos de meditação, etc, eu vou falar no final algumas coisas, algumas novidades. Hoje vai ter novidade sim. Uma dica, quem não pega o início da live vai perder muita coisa. Então é muito importante todo mundo aproveitando ao máximo. Eu estou com a camisa longe, mas são planetinhas. Quem estava perguntando aí, viu? Vamos lá. O que eu vou falar? Ah, e o circuito de meditação está um sucesso, viu gente? Sexta-feira foi uma loucura, viu? Aquela meditação xamânica, o que eu recebi de mensagens no YouTube, no direct aqui no Instagram, está uma loucura por e-mail. Galera, hoje no final, quando eu acabar a parte de horóscopo relacionado às precauções que cada signo deve ter nesse Mercúrio Retrógrado, por favor, não saiam. Porque eu vou falar coisas importantes que vão rolar essa semana. Ok, ok, ok. Vamos lá. Quem não me se inscreveu no YouTube perdeu, viu? Porque agora o YouTube, minha filha, minha filha, é uma loucura. É uma coisa atrás da outra. Então, nem vou falar o quê. No final eu falo. Mais uma. Ah, vai ter novidade de Telegram, de WhatsApp. Eita, gente, é quanta novidade, viu? Meu Deus, nem eu estou acreditando que é tanta coisa. Mas vou falar, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar aquele esquema. Vamos mergulhar na energia da semana. Depois eu tranco os comentários e eu mergulho no Mercúrio Retrógrado para a gente entender de uma vez por todas. Vamos entender o que está acontecendo energeticamente. Vou trazer novidades para o pessoal do Você é de Lua também. E parece que alunos do Manual de Sobrevivência terão novidades também. Para tudo, segura aí, segura a peteca, segura a ansiedade. Céu do dia, céu da semana, céu do mês, céu do trimestre, céu do ano, céu do que você quiser. Meus amores, nós estamos na Lua Minguante. Como você sabe, se nós estamos na Lua Minguante, isso significa que não force. Não force uma alegria que você não está sentindo. Não force uma energia que não está vindo. Por que eu estou aqui hoje, eu estou até oba-oba, porque eu não estou sentindo essa reflexão toda. Depende muito do mapa específico. Depende muito. Então, assim, é Minguante? É. Eu senti mais ali sexta e sábado. Só que eu não sou bobo. O que eu faço? Chega no sábado, eu dou aquela descansada, assisto 27 episódios de algum seriado legal. E aí, domingo, eu estou massa. Olha eu aqui. Eu estou me sentindo na Lua Nova. Eu estou me sentindo na Lua Cheia. Zoeira. Tá? Dá para sentir energia Minguante. Mas você pode equilibrar. E por falar em Lua Nova, essa semana tem a Lua que todo mundo mais ama. A Lua Nova. Eu sei que o pessoal é dividido em Lua Nova e Lua Cheia. Mas a Lua Nova é aquela de cocriação. Essa semana vai ter cocriação? Vai sim, senhor. Essa semana vai ter lunação? Vai sim, senhor. Essa semana vai ter Mercúrio Retrógrano? Vai sim, senhor. Vai, vai, vai. Essa semana ainda tem muitos aspectos tensos? Tem, tem. Tem aspectos bons? Tem também. Porque o equilíbrio é necessário. Ok? Então vou explicar para vocês o que vai acontecer essa semana. Gente, é o seguinte. Está rolando aspectos tensos do Sol. Todos os planetas, quando fazem aspectos tensos, mexem com a gente. Mas quando é o Sol, mexe muito. Sol é vitalidade. Sol é essência. Sol é alma. Sabe? Sol é aquilo que te faz acordar de manhã e fazer aquilo que você tem que fazer. É aquela disposição. É aquela força. É aquela energia. Então, se você não está energizado e com vontade de fazer aquilo que você se predispôs a fazer, aí não dá, né? Então, o Sol vai fazer aspectos tensos da semana, sim. O Sol vai ter probleminha ali com Marte, né? Aquela coisa que a gente já está sentindo. Vai ter probleminha com Plutão. O que significa isso? Muito cuidado para você não agir de uma forma perigosa. Ou seja, ah, eu tenho três caminhos a seguir. Eu vou por esse caminho que é um pouco mais perigoso, mas eu sei que vale a pena. Não vai, não. Não vai no caminho perigoso, não. Vai no caminho mais simples. Vai no feijão com arroz. Não vai no caminho que... Não. Ô, caminho. Não, não, não vai não. Pega leve. Faz o feijão com arroz. Pelo menos até quinta e sexta. Não, não vai... Não ouse. Não é... Não são dias para você ousar. São dias para você fazer o beabá. Até rimou. Não são dias para você ousar. São dias para fazer o beabá, o beabá. Ó, que lindo. Rimou. The Voice Kids. Então é o seguinte, ó. Você vai aproveitar e fazer o básico. Então, o trivial, o básico, o simples. Ok? Maravilha. O que vai acontecer também? Tem sim oposições. Mercúrio urando, se opondo. Está rolando um cabo de guerra no céu. Mercúrio de um lado. U. U. Urando de outro. U. U. Mercúrio é a mente, né? É o raciocínio. Urano é a revolução intepestiva. Urano está em touro. Mercúrio está em escorpião. Touro e escorpião são signos opostos complementares. Eles estão em graus que indicam oposição. Então, muito cuidado com decisões repentinas de última hora. 23h49 da terça-feira. Dei a louca, vou pegar a estrada e vou chegar 7h da manhã em algum lugar. Não faz isso, não. Não é o momento de decisões improvisadas. Não é o momento de ousar ir além, fazer algo mais. Não é o momento. É o momento de você pegar leve e fazer o beabá trivial. A gente vai ter também coisas boas. Claro que vai ter coisas boas. Ora, a gente vai ter uns aspectos gostosinhos de Júpiter com Netuno, Mercúrio com Vênus. Significa que é um bom momento para estudar assuntos relacionados à expansão e espiritualidade de assuntos relacionados aos relacionamentos. Ou seja, se você agir de forma racional, mas que com possibilidade de expandir essa racionalidade, aprendendo mais, tendo novas experiências, é viável para esses temas que eu acabei de falar. Então, pensa nisso, ok? Que isso é muito importante, ok? Deixa eu dizer mais coisas. Agora, eu vou falar os dois temas mais importantes da semana. Essa semana, nós temos o início de Mercúrio Retrogrado. Já na terça-feira, essa energia vai estar bem forte. Os primeiros dias são aqueles dias, olha o que vem. Vem a energia mesmo. Aí depois dá uma apaziguada, depois muda. Mas só para você entender. Terça-feira, a energia, que eu vou explicar que energia é essa no assunto principal de hoje. Daqui a pouco eu entro nisso, mas só para todo mundo já saber. Se você tem algo para fazer muito importante dentro da área da comunicação, contrato, faz amanhã no feriado. Terça-feira eu não indico. Eu prefiro esperar três semanas, ok? Então, terça-feira já começa aquela energia que você sabe qual é. Então, é o seguinte, não esqueçam. Terça-feira, ok? Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. E agora, outro tema muito importante da semana. Lua nova. Lua nova barra lunação barra lua nova em Libra barra dia de cocriação barra materialização daquilo que você deseja barra uma das melhores luas para relacionamentos, para cocriar algo dentro dessa seara, dentro de sociedades empresariais, parcerias. É talvez a melhor lua para esse tipo de cocriação. Então, vai rolar. Primeiro a gente dá uma sofrida básica na terça. Aí chega ali quinta e sexta, a gente vai criar coisas. Mas calma que vocês vão entender, ok? Então, hoje vai rolar esse mergulho danado de bom. A gente sabe que essa semana, sexta-feira, tem a lunação. A lunação nada mais é do que um carimbo. Você vai receber energeticamente um carimbo da energia desta lunação. Como é que é isso? Pensa comigo, imagina comigo. A lunação acontece todo mês, quando o sol e a lua ficam no mesmo grau. Maravilha. Um retrato, uma foto é tirada. Essa foto significa que a energia básica daquele momento será utilizada para os próximos 28 dias. Ou seja, o pano de fundo das próximas quatro semanas da sua vida, o pano de fundo será feito na sexta-feira. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo básico. Vamos supor que você é madrinha de casamento, não tem aquela roupa específica, aquela cor que a madrinha tem que usar. Você não vai poder fugir disso. Você pode fazer várias coisas e tal, mas aquilo você não foge. Outra coisa, imagina que você tem um material X para construir alguma coisa. Você não pode fugir da matéria-prima, do básico. Você pode construir mil coisas, mas a matéria-prima é isso. Por exemplo, um brinquedo Lego. Sabe aquele brinquedo Lego que você vai montando? Pá, 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 pá. Com aqueles bloquinhos, se você for juntando e tiver criatividade, jeito, etc., você pode construir um castelo, você pode construir uma casinha, você pode construir uma ponte, mas qual é o básico? Ele é constituído de quê? Esse castelo, essa casinha, daqueles tijolinhos. Então, a matéria-prima é o tijolinho. A mesma coisa, a matéria-prima para as energias das próximas quatro semanas serão configuradas, será configurada, essa matéria-prima, na sexta-feira, com alunação no signo de câncer. Ou seja, nós vamos tirar uma... Ó, sexta-feira vai ter conteúdo exclusivo aqui no YouTube, aquela coisa toda. Nós vamos tirar uma foto daquele momento e vamos multiplicar. Ctrl-C, Ctrl-V com mais um monte de coisas para você entender a energia que vai reverberar nas quatro semanas. Mas olha como a astrologia é muito doida. Nós vamos fazer um mix entre a energia da Lua Nova com a energia do Mercúrio Retrógrado que começa na terça-feira. Então, será uma coisa que vamos colocar no liquidificador e na batedeira. É, na batedeira do Polishop, que é muito daquele jeito. A gente vai colocar tudo ali e você vai entender como serão. Como serão as próximas três semanas e as próximas quatro semanas. Essa é a semana do mês de outubro, onde mais coisas vão acontecer. Feliz daquele que aproveita a dica e mergulha no conhecimento neste momento. Ok? Então, maravilha. Só para lembrar tudo direitinho. Só para lembrar tudo direitinho. Terça-feira, nós vamos ter uma maratona de Mercúrio Retrógrado. Ó, se você está com preguiça de anotar na sua agenda, eu vou te dizer a sua agenda. Você que está me assistindo agora. Você, ó. Olha o que você vai fazer em relação a eu, eu e você, em relação a mim, em relação a nós dois aqui. Nossa relação. Que é o seguinte, ó. Segunda-feira, você vai ter o Circuito de Meditação comigo. 19 horas. Eu não vou falar o tema agora, só vou falar no final da live. Você vai ficar doidinho, doidinha. Terça-feira, você vai mergulhar comigo numa maratona de Mercúrio Retrógrado para você entender os negócios doidos. Maravilha. Na quarta-feira, vai ter Circuito de Meditação 21 horas. Eu falei 19 horas, não. É 21 horas. Na quinta-feira, não sei o que vai ter. Na sexta-feira, vai ter tanto a meditação quanto a alunação, lua nova. Aquele estardalhaço de lua nova de cocriação no YouTube aqui. Então, se prepare. Esse Circuito de Meditação que eu estou fazendo segunda, quarta e sexta, ela é uma preparação para os nossos eclipses. Os eclipses são o supra-sumo do meu trabalho aqui e do nosso trabalho aqui. Tudo que a gente trabalha o ano inteiro, a gente pode reverberar nos eclipses. Então, por favor, aproveite cada coisinha. Então, as datas mais importantes e necessárias para a tua vida esse ano são 30 de novembro, eclipse lunar. 14 de dezembro, eclipse solar total. 21 de dezembro vai ser o solstício com a entrada de Júpiter e Saturno em aquário. É a famosa entre-sala da nova era. Não é a nova era, só logicamente. Mas é o cheirinho da nova era. Hum, cheirinho bom, cheirinho bom. Pois é, então, essas três datas são necessárias, ok? Agora, eu vou travar os comentários para começarmos a mergulhar no Mercúrio Retrógrado. E vai ter horóscopo de precauções para cada signo para o Mercúrio Retrógrado, ok? Vamos lá. Mercúrio Retrógrado, terça-feira. Mercúrio Retrógrado acontece a cada quatro meses. Mercúrio não fica muito longe do Sol. Ele fica pertinho. Então, ele precisa desacelerar, ficar ali entre o Sol e a Terra e depois voltar e andar. Todo mundo tem um ciclo. Todo mundo faz os seus círculos. Então, vamos aproveitar de alguma forma essa energia e parar com esse papo de que, tipo, isso é muito ruim, isso é muito bom. Tudo tem os dois lados. Então, eu estou aqui para te auxiliar a entender o lado de Mercúrio também. Peraí, peraí. Quem chegou só agora na live não viu que no início da live eu liguei para Mercúrio. Meu telefone está vibrando, vou falar com ele. Oi, Mercúrio. Tudo bem? Tá. Eu vou explicar para o pessoal agora, aqui para os insta-seguidores. É. Vou explicar para os seus seguidores que você vai desacelerar e vai tocar o terror na vida de todo mundo. Tudo é isso mesmo? Hã? 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 Sei. Hã? Hã? Não é não. Hã? Tá bom. Vai pegar a leve dessa vez, né? Mas você vai fazer um bocado de aspecto? Tá bom. Beleza. Vou explicar para o pessoal. Beijo. Hã? Pega a leve danado. Valeu. Hã? Seguinte. Mercúrio disse que ele vai tocar terror de leve. Ou seja, não vai ser um terror. É um suspensezinho básico. Então, não se preocupe. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Primeiramente, você precisa entender o básico. Quem é Mercúrio? O que é que Mercúrio faz? Por que ele vai mexer com você? Mercúrio é o planeta da mente. Se ele é o planeta da mente, ele rege a mente. Ele rege a comunicação. Ele tem a ver com a fala, com o conhecimento passado, com aquilo que você compartilha, com aquilo que você dissipa, joga, irradia, sabe? Tudo aquilo que você quer passar para alguém é Mercúrio que rege. Mercúrio tem relação com os irmãos. Você saber que a tua relação com a tua irmã, com o teu irmão, pode ter o dedinho de Mercúrio, porque Mercúrio tem relação com Gêmeos e Virgem. Gêmeos é da casa 3. É um ativo da casa 3. Calma que eu vou explicar. Mercúrio rege dois signos. Gêmeos e Virgem. Gêmeos é o signo da casa 3 e Virgem é o signo da casa 6. Ou seja, Virginianos e Geminianos ou 8 ou 80. Ou sente muito a energia do Mercúrio retrógrado ou não sente nada. Ou é aquele assim, não senti nada. Passou, passou que eu não vi. Eu sou Virginiano. Reconheço que não é sempre que eu sinto, não. O último, ali do meio do ano, eu senti muito. Mas no penúltimo, eu não senti nada. Então, vamos ver como é que vai ser. Depende muito. Lembra que eu falo que tem uma porcentagem de energia que você pode pegar. Absorver, né? Então, por exemplo, acontece o Mercúrio retrógrado. Todo mundo vai sentir alguma coisa. Alguma porcentagem você vai absorver. Mas se você tem o Mercúrio complicado no mapa, ou Mercúrio está num signo nesse exato momento, onde você tem um aspecto bem tenso, é claro que você vai sentir mais. Mas depender. Por isso que hoje, no final aqui, eu vou dizer uma dica, uma precaução para cada signo neste Mercúrio retrógrado. Ok? Vamos continuar. Mercúrio, ele é um planeta que não fica muito longe do Sol. Gente, muito cuidado. Olha, eu quero dizer isso aqui. Quem é aluno do Você é de Lua, já deve saber. Quem não é, é bom saber. Eu tenho visto, assim, nos comentários meio doidos aí pelo Instagram, só para deixar claro. Não existe a opção de Mercúrio longe do Sol. Por exemplo, ó. Eu tenho Sol em Virgem. Qual é o signo oposto à Virgem? Peixes. Não existe essa possibilidade de forma nenhuma. Não pode acontecer Sol em Virgem e Mercúrio em Peixes. Não existe. Como diria, dizia o saudoso Padre Quevedo, isso non existe. Muito cuidado, porque eu já vi gente escrevendo muita coisa errada por aí. Por quê? Mercúrio não pode ficar longe do Sol. Para quem quer aprender astrologia, para quem não quer, tudo bem. Vai entendendo, absorvendo. Mas quem quer aprender de verdade, Sol e Mercúrio ficam ou no mesmo signo, ou Mercúrio está um signo após ou um signo antes. Não existe essa distância. Isso é errado. Ok? Inclusive que, se você falar isso aí, e algum astrólogo vê, vai falar, ei, não aprendeu bem. Então, assim, só para quem está nos meus cursos aqui, eu sempre falei, ó, Mercúrio é ou um signo na frente do Sol, ou no mesmo signo, ou um signo antes. Vamos pegar isso aí, que isso é muito importante. Isso serve para você entender. Se Mercúrio é a mente, olha como você pode entender. Se Mercúrio é a mente e o Sol hoje está em Libra, Mercúrio obrigatoriamente só pode estar ou em Libra, ou em Escorpião, que é um signo depois de Libra, ou um signo antes de Libra, que é Virgem. Ou seja, imagina que a mente, imagina que a captação energética, mental, intelectual, atualmente, só pode ser Virginiana, Escorpiana ou Libriana. Isso é muito importante para a gente entender Mercúrio retrógrado. Esse Mercúrio retrógrado vai acontecer no signo de Escorpião. Só que ele vai desacelerar e voltar para um grau, o grau de Libra. Significa que, isso é muito importante, preste atenção, preste atenção. Mercúrio está em Escorpião, vai começar a retrogradar. Ele vai voltar para o signo que vem antes de Escorpião, que é Libra. Ou seja, o intelecto, a mente, o raciocínio, a energia de comunicação vai retroagir Escorpião e Libra. Depois ele vai voltar a andar para frente. Quando o Mercúrio retrógrado andar para trás, ele vai fazer aspectos tensos de novo. Aí é um Mercúrio retrógrado potencializado. Mas se a gente já souber disso antes, a gente não vai cair nas armadilhas dele, gente. Então, calma. Vem comigo, que eu vou explicar direitinho. Então, só para você entender. Ok? Vamos lá. Se você é de Virgem ou de Gêmeos, vale a pena anotar o que você está sentindo em cada Mercúrio retrógrado, porque muda muito a sua percepção. Fica ligado. Uma coisa importante. Para quem não sabe, para quem não sabe não, para quem não viu por aí, para a gente entender o ciclo de Mercúrio, a cada quatro meses, Mercúrio desacelera. Ou seja, quatro meses, Mercúrio retrógrado. Quatro meses, Mercúrio retrógrado. É só a gente voltar quatro meses, a gente está agora em outubro. Volta quatro meses, foi Mercúrio retrógrado. Volta quatro meses, foi Mercúrio retrógrado. Então, só para a gente entender que a gente pode fazer planos de Mercúrio e Mercúrio. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo vários projetos. Não estamos no Mercúrio retrógrado. Aí você vai deixar um projeto para trás. Esse projeto vai virar passado. Mas você, conscientemente, sabe que daqui a três semanas vai voltar, vai vir o Mercúrio retrógrado. Olha o que você pode fazer. não pega o assunto do projeto passado agora. Espera chegar o Mercúrio retrógrado para você conseguir trabalhar com um projeto empoeirado, um projeto do passado, que você vai conseguir fazer melhor. O que eu quero dizer é, quando a gente absorve esse conhecimento astronômico, inclusive, astrológico, magístico, energético, a gente consegue ter jogo de cintura. Por exemplo, eu, eu, eu tenho um projeto que eu comecei a fazer em mar. Ok. Aí foi indo. Não aproveitei o Mercúrio retrógrado do meio do ano. Parei o projeto. Vou fazer outra coisa da vida. Aí chega essa semana, é como se o portal do passado se abrisse e eu pudesse vasculhar aquilo que eu deixei de fazer. Aquilo que está ali empoeirado, embolorado, aquela coisa toda e eu posso fazer. É muito mais fácil. Olha o lado positivo. É muito mais fácil você finalizar um projeto parado emperrado no Mercúrio retrógrado do que no Mercúrio direto. Ou seja, você tem uma janela de três semanas a cada quatro meses para finalizar projetos antigos seus. Olha, não é uma outra visão de Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado não é mais esse bicho papão. Ou seja, ele é um realizador de projetos passados não concretizados, não completados. Pensa assim, isso é muito importante. A retrogradação ele é um movimento astronômico. Ou seja, Mercúrio está dando a volta, né? Ele vai ficando, ele vai ficar, sempre que ele fica ali entre o Sol e a Terra, é a época da retrogradação dele. Ele desacelera. Só que como a gente está na Terra, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas sobre o ângulo terráqueo, terreno, que a gente está aqui, né? A gente acha que o Sol está se movendo ao nosso redor e a gente está se movendo, se a gente for parar para pensar, né? Mas, ok, só para a gente ter essa didática e entender melhor. Agora, as datas importantes. Vamos lá. Dia 13 do 10. Olha, muita gente fala que é dia 13. Poucas pessoas falam que é dia 14. Dia 13, a energia já começa. Dia 14, ela fica potencializada. Mas, dia 13, terça-feira, oficialmente, já teremos uma energia de Mercúrio retrógrado na veia. Dia 14, vai ser na veia, na artéria, vai ser uma loucura. Mas, só para você entender, essa primeira semana é uma semana mais potencializada, pode-se dizer assim, do Mercúrio retrógrado. Vai durar desta terça-feira, dia 13, até o dia 3 de novembro. Até o dia 3 de novembro. Repito, você quer comprar celular? Quer comprar computador? Quer fechar um plano novo de internet? Quer contratar um serviço tal? Se não for emergencial, ou faz no feriado deste dia 12 de outubro, segunda-feira, ou deixa para depois do dia 3, 4 de novembro. Eu estou falando sério. É normal quebrarem coisas. Quebrar coisas. É normal eletrônico dar problema. É normal dar um chabu danado. Então, fica ligado. Ainda mais que a gente está com um aspecto ali de Mercúrio com Urano, uma oposição, Urano rege a internet. Mercúrio rege a comunicação. Ih! Então, fica ligado. Fica ligado. Uma dica. Muito cuidado com suas senhas. Senhas bancárias, senhas de internet, senhas de cartão, tudo, tudo, tudo. Muito cuidado. Faz aquela parada de autenticação em dois fatores, sabe? É muito importante. Muito importante. É uma época, principalmente com esse aspecto, é uma época que, tipo, tudo fica bem doido, assim, sabe? É muito importante. Muito importante mesmo. Fica ligado. Já anota. Se você tem coisas que você fica empurrando com a barriga para fazer, ah, colocar o antivírus, atualizar o programa tal, atualizar o Android, atualizar o iPhone, atualizar não sei o quê, tipo, faz até segunda. Não me venha fazer durante o Mercúrio Retrógrado porque a chance de dar erros é muito maior, gente. Isso é, isso é, isso é perceptível, até porque Mercúrio Retrógrado é o tema astrológico que mais foi difundido, mais se tornou popular de uns anos para cá. Pode perceber. Todo mundo sabe o que é Mercúrio Retrógrado, depois todo mundo já está sabendo mais sobre o retorno de Saturno e por aí vai. As pessoas estão começando a captar tudo isso e utilizar isso no dia a dia. Então, se você fizer a cartilha direitinho do Mercúrio Retrógrado, você vai reduzir os danos. Ponto. Pensa assim. Vou falar agora tudo sobre o Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado, ele é um, ele é uma movimentação igual aquele filme antigo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. É o posicionamento do Oi, Sumida! Oi, Sumido! É. Então, já sabe. Imagina que é exatamente um momento naquela pegada. Vocês perceberam que esse ano vai cair no Halloween? O Halloween continuará no Mercúrio Retrógrado? Halloween é agora, final do mês, não é isso? É. É. Final do mês agora. Então, Halloween, olha só. Halloween é exatamente, o Mercúrio Retrógrado vai cair no Halloween. Halloween não tem aquela energia magística, uma energia mais oculta, aquela coisa relacionada com os antepassados, a parte mais bruxaria, a parte mais relacionada com Dia de los Muertos, quando chega finados também. ou seja, é um portalzão e Mercúrio Retrógrado está lá. Uma dica, assuntos espirituais, assuntos energéticos, você vai ver como esse Mercúrio Retrógrado vai ser danado. Vou explicar, vamos lá, tudo o que vai acontecer. O passado bate a sua porta. Toque, toque, toque. Você vai abrir ou você vai deixar a porta fechada? Uma dica, se você fechar demais a porta e não olhar para frente, no próximo Mercúrio Retrógrado, ele bate de novo ou então consequências virão. O que eu quero dizer? Existem coisas do passado que precisam ser revistas. Existem coisas do passado que não precisam ser revisadas. Por exemplo, finalizei um relacionamento com meu ex, com minha ex, era uma droga o relacionamento, era ruim para caramba. Para que eu vou rever esse dito cujo, essa dita cuja, pelo amor de Deus? Então, não é útil o Mercúrio Retrógrado para isso, mas, se você tem uma mágoa não resolvida, se você tem uma raiva não resolvida, se você tem um perdão que precisa ser dado ou receber esse perdão, etc, esse Mercúrio Retrógrado pode trazer de novo uma pessoa para que você possa resolver aquela pendência. Porque a gente sabe que quanto mais perdoamos de verdade quem precisamos perdoar ou o que precisamos perdoar, etc, a gente se sente leve. E a ideia é o seguinte, que as impurezas vão, que as impurezas vão embora. Então, o Mercúrio Retrógrado fará com que essa limpeza aconteça. Pensa nisso. Esse Mercúrio Retrógrado ele é muito forte, porque tem essa oposição, ele vai pegar um momento escorpiano. Gente, a gente tem que pensar no geral. Vamos lá. A gente está com o Sol em Libra, correto? no final do mês o Sol vai para escorpião. Escorpião é considerado um dos signos mais profundos do zodíaco. Escorpião. Aí depois vem lá Halloween, vem o Finados, a gente vai ter o Mercúrio Retrógrado com as oposições punks, ou seja, o passado vai vir de maratona na sua frente. Então, assim, o que a gente vai fazer com esse passado? Vai driblar? Vai encarar de frente? ou não? Então, vamos só ter consciência aqui. Tem coisas úteis e tem coisas que não são úteis. Vamos lá. Coisas úteis. Projetos empoeirados, esquecidos, como eu já falei, podem reaparecer para que você resolva. Por exemplo, você está escrevendo alguma coisa, aí você não consegue mais fazer esse projeto. Aí você sai e volta. Aí talvez você consiga. O que eu quis dizer? quando você fica um tempo sem se debruçar em algum projeto, em alguma coisa, talvez você consiga ter um novo olhar. Mercúrio Retrógrado é o momento para você ter um novo olhar em relação a algum projeto parado, em relação a algum projeto empoeirado, amarelado, dissecado, esquecido, perdido, jogado no mármore do inferno, como diria aquela novela. Ou seja, é o momento para você reavaliar. É o momento para você reanalisar. Então pense o seguinte, Mercúrio Retrógrado vai... Imagina uma prateleira. Imagina que você entrou no mercado, tem lá a prateleira. Feijão, arroz, arroz muito caro, macarrão, molho, lá, lá, lá. Você entrou. Aí tem... É como se fosse uma prateleira do seu passado. Só que, em vez de você ter que escolher aquilo que você quer rever, reavaliar do seu passado, a prateleira ganha vida. E ela joga na sua cara aqueles itens do passado que o universo acha que é interessante para você olhar. Vai ter coisas que você vai pegar e levar para casa para reavaliar e vai ter coisas que você vai pegar e falar não quero, não quero. Então, é importante que você tenha discernimento para saber o que é que você quer que volte e o que você quer que não volte. O que você quiser que não volte, é importante que você olhe com consciência, abrindo o coração e se questione o motivo pelo qual você não quer de volta esse tema na sua vida ou se você tem alguma coisa a resolver em relação a esse tema. Isso é muito importante, gente, porque, às vezes, tem pontos do passado que a gente precisa, assim, olhar de novo e a gente não olha. a gente não olha mágoas, raivas, amarguras, raiva, mágoa, não serve para nada, só te atrapalha, só atrasa o seu progresso, a sua evolução, a sua iluminação, aquilo que você quiser. Não serve para nada. Fora do amor, não tem nada que preste entre as, se a gente for pensar assim, é o amor que, é o amor da forma como você mais imaginar, é o amor que trilha, o caminho para o sucesso na vida, o amor do ponto de vista geral, é o gostar, é o amor, é o acreditar, e tipo, mágoas, raivas, etc. Como eu falei lá na jornada dos eclipses, naquela aula lá da elevação das frequências, a gente deve sempre buscar uma saída pelas frequências energéticas mais desenvolvidas, melhores, e assim a gente cresce, e assim a gente percebe que está valendo a pena. E o Mercúrio retrógrado, o lado mais carrasco, é de mostrar para a gente que tem coisas que precisam ser reavaliadas, não tem jeito, não tem jeito, tem coisas que a gente, vamos supor, você foi, você foi, você foi errado, errada com alguma pessoa, essa pessoa reaparece por acaso na sua frente no Mercúrio retrógrado, você tem que pedir desculpa, apareceu para você pedir perdão, apareceu para que, de alguma forma, você cure aquela dor que inconscientemente está aí e você não percebe. então é importante que você perceba todos esses temas com maturidade. Antes de já pensar, vamos juntar tudo, eu falei de vários aspectos impulsivos que estão rolando essa semana, quando surgir algo no Mercúrio retrógrado, não tome decisões impulsivamente, analise, pense, olhe, hum, 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 tá, pense com calma, com carinho, aí você vai ver, ok? Gente, não é o momento para você lançar nada. Nossa, eu quero escrever alguma coisa, eu quero lançar minha empresa agora, eu quero fundar algo agora, não é o momento. Vamos lá, vamos ser bem sinceros, primeiramente, ó, existe algo emergencial que precisa ser feito? Se você não fizer, o bicho pega? Ok, faz. se não é emergencial, não faz, espera mais um pouco. Vocês vão entender uma diferença que é, quando chegar a lua nova na sexta-feira, muita gente vai me perguntar, mas o que eu faço agora? É Mercúrio retrógrado, mas é lua nova. Lua nova é para iniciar. Aí vem o pulo do gato. Miau! O pulo do gato é o seguinte, você pode iniciar algo que já tinha sido iniciado um pouquinho antes, ou seja, você vai reiniciar, ou seja, você não vai iniciar algo completamente novo, você vai iniciar algo que, entre aspas, você já tinha projetado no passado, você já tinha preparado, ou seja, na lua nova de sexta-feira, não é para você falar do zero, vou criar um projeto hoje, tive uma ideia, vou fazer. Não! É você pegar um projeto, nossa, mês passado, eu fiquei com isso aqui na cabeça e fiz até a página 2, vou continuar e vou fazer acontecer. Sim! Por quê? Tudo que bebe da fonte do passado recebe uma energia boa do Mercúrio retrógrado para você realizar. Tudo que é 100% novo, 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 não necessariamente vai ter esse apoio. Não é pecado, não é errado começar algo novo no Mercúrio retrógrado, não é errado, desde que você tenha consciência que começando algo 100% novo, você precisa de um máximo de foco, um máximo de atenção, um máximo de equilíbrio e energia para fazer acontecer. Vou dar um exemplo. Jornada dos eclipses que aconteceu no meio do ano. Eu fiz durante o Mercúrio retrógrado. Pois é! Todo mundo fala assim, não faz, não faz, não faz. Eu fiz durante o Mercúrio retrógrado. Olha que coisa! Pera aí! Eu falo uma coisa e faço outra, aí que está. O projeto da jornada dos eclipses, eu já tinha escrito antes, eu já tinha preparado antes. no eclipse de janeiro do início do ano, eu já tinha preparado como seria do meio do ano, eu estava já pensando em várias coisas, fui preparando umas aulas, etc. Ou seja, eu bebi da fonte do passado para colocar energia naquilo que eu estava fazendo no agora, mas começou no passado. Então, pensa nisso, você pode fazer o que quiser. E pense o seguinte, Mercúrio retrógrado é só terça. Será que hoje de noite você não tem alguma ideia? será que segunda-feira você não tem alguma ideia? Aproveita! Você tem dois dias aí, uma noite mais um dia inteiro para bolar alguma coisa, até uma coisa original, até uma coisa nova, até uma coisa que ninguém pensou. Aí na terça-feira, segunda-feira é o passado de terça-feira, se a gente for pensar assim. Ou seja, pode. Eu estou burlando as leis astrológicas energéticas? Não, eu estou falando só como é que acontece energeticamente. Ainda não é Mercúrio retrógrado, mas logo será. Então, use a tua energia e beba da fonte. Só que é o seguinte, é o seguinte, a gente está no momento minguante, o momento minguante não é o momento, olha como tudo mistura, o momento minguante não é o momento para se iniciar algo, não é. É o momento de reavaliar, é o momento de olhar para dentro, sabe? É o momento de introspecção, mas já reavaliou tudo? Desde o início ao minguante? Já está se sentindo bem? De leve, escreve alguma coisa, não vai ter força, não vai ter energia, não vai ter aquela magnitude, não vai. Mas, você vai escrever alguma coisa, não é pecado, mas você dá uma driblada um pouco nesse último dia antes do Mercúrio retrógrado. Mas, o ideal, do ideal, do ideal, é começar algo novo três semanas depois. Ok? Quando chegar a Lua Nova sexta-feira, eu vou explicar como é que funciona beber da fonte do passado para criar algo novo. Maravilha? Eu já falei que sensações, mágoas, raivas, emoções do passado devem ser curadas, canalizadas, nesta Lua, nesta Lua, nesse Mercúrio retrógrado. Perceba, pode surgir ex-namorado, pode surgir aquela briga não resolvida, aquele contrato, aquela decisão infundada, pode surgir tudo, apenas olhe com coerência, olhe com cuidado. Vamos lá. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. É mais ou menos isso. E isso pode acontecer muito nessa época. Então, quando você for explicar algo para alguém, tente explicar no mínimo dos detalhes. Vai escrever no WhatsApp, procure, é melhor mandar áudio, porque às vezes o que você escreve, a pessoa pode entender outra coisa porque não está vendo a sua entonação. Sabe? Só que a tua entonação não pode crescer muito para não pensar que é uma briga. Ou seja, é o momento de pisar em ovos. Essa é a verdade. Então, pega leve, entende que erros de comunicação podem surgir. Compras online, entrega, internet mais lenta, como é? TV a cabo não, essas coisas a cabo, tudo. Tudo pode dar uns para na way. Então, é importante você ficar ligado. E, obviamente, pessoas do passado, inclusive amigos. Amigos e amigas legais podem reaparecer. Isso é bom. Imagina você voltar a bater um papo com alguém que você gosta muito de cada correria da vida. Você não conseguiu conversar, você não conseguiu falar, você não conseguiu bater um papo. É um momento gostoso para isso também, sabe? Ah, quer ver um momento bom? Pessoas que você tem saudade, familiares, amigos, etc., você pode buscar agora. Vai ser muito mais fácil esse encontro acontecer. Muito mais fácil. Sabe? Aproveita. Mercúrio vai sair do grau 11 de escorpião até o grau 25 de libra. O danado vai andar. Vai andar. Então vamos lá, deixa eu explicar mais um pouquinho. Eu vou dizer agora precauções para cada signo durante o Mercúrio retrógrado. Agora, eu vou falar em forma de horóscopo para cada signo as precauções que cada signo deve ter neste momento de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado começa terça-feira e vai até os primeiros dias de novembro. Eu vou mergulhar nos 12 signos. Depois disso, eu vou falar sobre a meditação, a meditação especial do circuito de meditação dessa semana. vou dar um spoiler para o pessoal. Quem não é do curso Você é de Lua? O curso Você é de Lua está sendo uma loucura que é um mergulho entre o Sol e a Lua por todos os bailados, como eu chamo, Sol e a Lua, durante todas as semanas do ano. Além disso, a gente faz mentoria, né? A gente mergulha em tanta coisa. Nossa, é uma loucura, gente, é uma loucura, viu? Agora com vocês as precauções que o seu signo deve tomar para essa época de Mercúrio retrógrado. Ares, precauções que você deve tomar, arianos, arianas, agora no Mercúrio retrógrado nessas próximas três semanas. Existem projetos que não precisam ser resolvidos na base do impulso, da briga ou da irritação. Não precisa ser água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não, não precisa ser assim. Não, é preciso mudar a técnica, é preciso mudar a logística. Você agora pode rever aquele projeto do passado de uma outra forma, sob um outro ângulo, uma nova direção, uma nova perspectiva, uma nova análise. Vale a pena reavaliar, vale a pena reobservar tal projeto. Assim vai dar certo. Se você for na agrestia, no impulso, não vai rolar. Então, pega, leve, 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 levinho, ao 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 ao, ok? É uma dica que é preciosa, sério mesmo, é precioso. O que eu fiz? Eu peguei o mapa, isso aqui é para todos os signos, eu peguei o mapa do Mercúrio Retrógrado e analisei os regentes de cada signo com os aspectos, sabe? Então, é um baraco-baco que funciona, beleza? Touro, amigos queridos, taurinos e taurinas, pessoas do passado, polêmica, pessoas do passado que fizeram parte do seu círculo, ou do seu círculo, círculo, né? Do seu círculo, podem estar prestes a aparecer aí de novo, durante as próximas três semanas. Ó, fica ligado, vai aparecer alguém, quem será? Quem será? Aproveite para desfrutar desses acontecimentos, porque pode ser coisa boa, não é sofrência não, é gente que era bacana com você, então, é uma energia gostosinha, vemos que é o seu regente, tá fazendo os aspectos gostosinhos, vão, pessoas que aparecerem, podem trazer coisas gostosinhas para você sim, pensa nisso sim, ok? Se abra para isso. Gêmeos, sua mente estará funcionando de uma forma genial, ou seja, se você acionar o molde, esperteza, destreza e disciplina, você poderá realizar e finalizar diversos assuntos parados na sua vida, mesmo dentro da área dos relacionamentos, como também das áreas profissionais, ou seja, no teu caso, vai pegar a coisa de relacionamento e de profissão, carreira. Aproveite que a abrangência desse Mercúrio Retrógrado para você é bacana, é boa, então fica ligado, esses dois temas vão apitar, vão piscar. Siga o de câncer, cancerianos, cancerianas, ai, eu lembrei daquela música de Chiquititas, tem um coração com um buraquinho, vamos lá, juntos poderemos, no fundo, no fundo, no fundo, o seu coração sempre te dá dicas do que você precisa para preencher as lacunas que vão surgindo, vez e outra no seu coração, né? Talvez agora você não precise mais procrastinar, empurrar com a barriga, atrasar, adiar uma ação que você iniciou no passado, mas que por algum motivo você parou, ou seja, alguma ação parada pode ser reiniciada agora, now, at the moment, ok? Leão, ó, leão é bem sério, tá? Brigas do passado, desentendimentos, questões que lhe trouxeram problemas precisam ser curadas definitivamente, querer guardar numa caixinha interna sensações desagradáveis que servem unicamente para acariciar o ego não servem para nada, não servem para nada. É importante que você aproveite essa fase para recriar laços e finalizar com carinho e honra situações. Você vai se sentir livre quando finalizar aquela coisinha que te liga àquela coisa ou àquela pessoa que você já deveria ter tirado isso aí da sua cabeça e do seu coração. Pensa nisso. Virgem, seu regente, quando faz um movimento retrógrado, te convida a reavaliar o que realmente te dá prazer. Pois se você está realizando coisas sem prazer, pode ter certeza que a sensação de necessidade de preencher essa lacuna com algo do passado ficará forte. Ou seja, perceba, você está tendo prazer, sentindo prazer ou não. Onde você não estiver sentindo prazer, vai vir mercúrio retrógrado. Está num relacionamento, mas no fundo você não está? Hum, mercúrio retrógrado vem aí. Está num trabalho, mas no fundo você não está? Hum, mercúrio retrógrado vem aí. Está fazendo tal coisa, mas no fundo, no fundo, no fundo você não está? Hum, mercúrio retrógrado vem aí. pensa nisso. Libra! Quando o mercúrio se tornar direto de novo, ele estará no seu signo. Ou seja, o mercúrio vai voltar, vai voltar, vai voltar, quando ficar direto vai estar em Libra, né? Logo, tal influência indica que você precisa, durante o mercúrio retrógrado, entrar em contato com algo do passado em relação aos relacionamentos e ou parcerias profissionais. É muito parecido com o que eu falei, aquele outro lá, né? Então, relacionamentos e parcerias profissionais também estão fortíssimos, fortíssimos esses temas para Libra. Escorpião, a jornada do mercúrio retrógrado começará em seu signo. Logo, possibilidades de revoluções que você disse não no passado poderão voltar de novo. Dê chance a isso. Há algo para você revolucionar. O que você disse não no passado, talvez agora você diga sim. Hum, o que será? Hum, apenas traz isso, traz, não tem sites em relação a isso, fica ligado, eu vou dizer mais coisas já, já. Sagitário, conflitos do passado não precisam ser revividos, basta eles serem solucionados com carinho, respeito mútuo e um pouco de jogo de cintura. Quando um não quer, dois não brigam. Não tente resolver tudo na base do impulso também. Use esse mercúrio retrógrado para apagar os fogos do passado que volta e meia surgem. Há fogo positivo e há outros fogos não tão positivos assim. É importante que você tenha esse discernimento que vão vir opções boas e opções não boas. Pensa nisso quando você for decidir. Tem coisas do passado que vem que são úteis, tem coisas que não são, tem coisas que é chuta que é na cumba, tem coisas que é que abraça que é uma coisa boa. Então, saiba discernir, ok? Capricórnio. É importante uma pausa total em algum momento para que você possa reavaliar aquelas sensações de privações que você possa ter sentido ultimamente. Talvez você está precisando reorganizar completamente o setor da sua vida onde você parece não se sentir tão agradável, tão confortável. Não seja apenas observador, observadora completa de sua vida. Seja uma transformadora. Vale a pena agir. Mercúrio Retrógrado em Capricórnio vai fazer aparecer algo que você vai perceber que precisa transformar. Aquário, alguma novidade, renovação, algo que você idealiza, se concretiza quando você abre mão de algo. Opa! No passado você foi convidado a abrir mão de algo, mas por medo, receio, inocência, não abriu. esse Mercúrio Retrógrado vai te mostrar algo que você precisa abrir mão. O que será? O que será que será? Alguma coisa você vai abrir mão. Peixes! Sentimentos não transformados, não curados e cuidados, muitas vezes aproveitam essa brecha temporal interplanetária que é o Mercúrio Retrógrado para ressurgir como quem não quer nada e te pegar de surpresa. detalhe, vale a pena reavaliar seus sentimentos profundos para que mudanças e andanças e altos e baixos emocionais não desorientem você quando as ondas trouxerem aquelas águas do passado. Virão! Águas do passado vão surgir, não tem jeito. Agora você deve aproveitar tudo isso aí para curar. Curar como? Aceitar essa transformação, aceitar essa mudança ou aceitar que acabou ou aceitar que transformou ou aceitar que não pode mais guardar esse sentimento. É um momento de cura. Amanhã tem circuito de meditação especial. Segunda-feira 21 horas nós faremos a meditação da energia da egrégora da Nossa Senhora Aparecida. Uma energia linda uma energia divina uma energia sensível uma energia feminina uma energia crística também uma energia de pureza uma energia de singeleza uma energia do bem uma energia maravilhosa. Amanhã 21 horas nós teremos meditação de Nossa Senhora e oração também de Nossa Senhora. Por que que a gente está fazendo? A gente está mergulhando em várias egrégoras para a gente mostrar que é válido e faz bem mergulharmos em todas as energias do bem que seja que é possível a gente ir fazendo isso a cada dois dias então vai ter uma energia relacionada com a mãe energia materna uma energia sensível uma energia maravilhosa então e não importa religião não importa a crença o que importa é a fé o que importa é o bem por isso eu quero mostrar aos pouquinhos que todas as religiões todas as crenças tem algo muito bom de alguma forma tem algo muito especial tem algo muito lindo tem algo muito necessário então assim nós vamos beber da fonte você não precisa ser devoto 100% de alguma entidade de algum santo de alguma religião cada um escolhe o que bem entender mas você mesmo não sendo você pode mergulhar nessa energia que é uma energia tão linda e maravilhosa então nós vamos mergulhar muito 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 nessa energia nesta segunda-feira 21h daqui a pouco eu vou colocar o depois de 20h daqui a pouco eu vou colocar o ativação de notificação para amanhã e eu quero todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo comigo nesta segunda-feira a live de segunda-feira não fica gravada gente segunda, quarta e sexta não fica gravada depois ela vai para o retiro pode ter algumas edições e tal então na íntegra mesmo é ao vivo e ao vivo a gente sabe a gente faz aquelas meditações a gente sobe a frequência energética tudo isso é para calibrar a nossa energia para quando chegar o eclipse então vamos sentindo egrégoras diferentes a cada dois dias ok só lembrando quem está aproveitando mergulhamos na arcanjo miguel depois energias xamânicas gerais agora na energia de nossa senhora nessa segunda-feira quarta e sexta eu nem te conto viu vai ser uma loucura telegram está voltando essa semana de uma forma bombástica vocês vão saber quem não está no telegram aproveite e entra e tem agora gente eu vou falar com calma essa semana mas a gente tem agora horóscopo lunar diário no whatsapp ou seja temos grupos de signos vai ter dicas para cada signo diariamente diariamente todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia a lua vai falar com você todo dia tiaguinho vai falar com você de alguma forma em forma de lua então fica ligado vamos lá deixa eu falar mais alguma coisa para vocês a diferença do circuito de meditação é porque eu aproveito a energia do dia sou astrólogo pego a energia do dia junto com egrégora condizente com essa energia e a gente faz e obviamente não tem como negar que amanhã é a energia egrégora mais forte que a gente pode imaginar no país no sentido de uou está todo mundo vibrando isso a gente vai aproveitar tudo isso de uma forma linda 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 deixa eu ver se eu tenho mais alguns recados gente no dia que mercúrio fica retrógrado tem um conteúdo exclusivo novo no youtube para quem está inscrito no dia que começa a lua nova vai rolar também e vai ter o IGTV também então já sabe gente ativa todas as notificações possíveis do meu instagram para você não perder nada e ficar aproveitando tá bom eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui no instagram hoje olha só quando é feriado normalmente vem poucas pessoas para live eu achava que hoje a gente teria bem menos pessoas sabia porque assim a última vez a gente fez aqui num feriado foram poucas pessoas que o pessoal meio que dá uma sumida online eu fiquei feliz vindo uma galera hoje que legal gente então assim eu quero agradecer a presença de todo mundo eu quero dizer que a presença de vocês me estimula e me faz querer fazer mais coisas que eu estou seguindo a minha missão eu quero auxiliar todo mundo aqui a entrar em contato com a sua própria missão muito obrigado pela presença de todo mundo boa noite fiquem com Deus segunda-feira 21 horas temos a continuação do nosso circuito de meditação com a meditação da Nossa Senhora Aparecida beijos bai 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 Obrigado.